Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lacky e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um super aulão de véspera para o concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A data da prova foi reagendada para o dia 25 de setembro, melhor ainda, bacana, nota 10, foi para 25 de setembro. E aí o seguinte, no dia 24 de setembro nós iremos realizar o nosso super aulão de véspera, nosso super aulão de véspera. Professor, vamos lá, como é que funciona isso? Vou explicar para vocês, antes de falar do aulão de véspera da Defensoria Pública, eu quero fazer uma chamada para vocês. Ah, professor, eu estou matriculado também, eu estou inscrito no concurso do TRT23 e da Limpurbe. Cara, faço o nosso super combo, três aulões de véspera para o preço de dois, é isso mesmo. Três aulões de véspera para o preço de dois aqui da LAC, né? Como é que vai funcionar a data EPE? Ele vai rodar no dia, na verdade é dia 24, beleza? Dia 24 do nove, não é dia 25, né? Está certo? Dia 24 do nove. A partir das sete horas da manhã, serão 12 horas de pura revisão para os alunos, né? O aulão focado em conhecimentos básicos e legislação, ele será presencial e transmitido ao vivo. Professor, quais são as disciplinas que nós iremos atender? Esse bloco aqui, de conhecimentos básicos e conhecimentos básicos, né? Só não vai entrar a parte específica, tá? Somente não vai entrar a parte específica, beleza? Vamos lá, vamos continuar, né? Ok, né? Aqui, ó, nosso aulão, 12 horas, né? Ó, língua portuguesa, dá 90 minutos, ó, princípios, né? História, geografia, informática, sociológica, ético-raciais, né? Então nós temos aí essas informações e mais a lei orgânica, né? Que vai ser comigo, inclusive, são 12 horas de pura revisão. Professor, quanto custa o aulão da LAC? Cara, barato, tranquilo, olha só. Vai ser o melhor custo-benefício, o melhor investimento da sua vida. Ele custa apenas R$ 90,00. Só que o seguinte, se você se matricular até o dia 12, ou as 20 primeiras matrículas, pagará apenas R$ 60,00. Até o dia 1º, R$ 75,00. E após o dia 1º, vai pagar apenas R$ 90,00. Professor, eu quero fazer o online. Quanto custa o online? R$ 75,00. Tem desconto? Tem desconto, né? O desconto até o dia 12 do 8, paga R$ 45,00. E pode ter certeza que passou essas datas, nós não iremos abrir o sistema de preços, né? E até o dia 1º, você paga aí R$ 50,00 aí. Você tem um descontinho, ajuda, né? Eu sempre falo que ajuda. Professor, mas eu quero fazer o combo. Porque eu vou fazer os três. Melhor opção. Por quê? Porque você vai pagar dois cursos e vai levar três. Pague dois e leve três, né? Então, nós temos aí o aluno de véspera do TRT. Beleza? Fechou? Dez aí. Ele custa R$ 180,00 o combo, os três. Se matricular até o dia 12, você pagará R$ 120,00. Se matricular até o dia 1º, pagará R$ 150,00, né? E só quero ao vivo, professor, R$ 160,00, o transmissão ao vivo. Até o dia 12, R$ 100,00. Até o dia 1º, R$ 130,00. Gostou? Então, manda um atos para nós aí. Conversa com a gente aqui na Lá Concurso. Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço. Espero vocês.